Saudações, Deli, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. I am Alanius. Pois é, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius, já imitando o Sub-Zero nesse trailer delicioso aí, porque agora, cara, chegou o momento, depois do react ali, a gente já comentou algumas coisas que vimos no trailer, durante o nosso react aí pra vocês, mas agora, cara, a gente vai passar frame a frame desse trailer aqui, nós já assistimos bastante ele depois do vídeo lá com a galera na live, então pudemos perceber algumas coisas, e a gente vai mostrar aqui pra vocês isso, e também isso vai render vídeos aí a mais que a gente vai lançar pra vocês aqui no canal. Então, cara, se você curte o nosso tramo do Meia Lua, se você quer ver esses vídeos que a gente vai fazer sobre o Mortal Kombat, o filme ainda, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve principalmente aqui no canal e ativa o seu sininho aí, pra não perder as notificações desses vídeos deliciosos que nós vamos lançar, hein? E não se esqueçam que tá rolando lá na nossa roxinha, lá no Swift, entendeu? Um sorteio de um jogo de R$150 agora pra vocês, do Gift Card já foi, Então, basta você acessar no comentário fixado aqui, ó, o link da nossa roxinha lá do Swift, apertar lá no coraçãozinho pra poder seguir, e basta também se tornar um sub, você pode fazer isso de graça aí com o Prime Video vinculado à sua conta lá do Swift, da roxinha, dar um sub de graça e concorrer a esse jogo de R$150, entre outros sorteios que nós já estamos preparando aí pra vocês. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Bora. Deixa eu trocar aqui a nossa tela, colocar aqui a telazinha já junto com o trailer, agora legendado, porque o trailer que vocês viram lá no nosso react não tá legendado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tocar ele aqui sem som mesmo. O nosso react, ele deu problema quando a gente subiu, mas a gente conseguiu lançar ainda assim. A gente acredita que seja alguma coisa relacionada ao som. Mas o intuito aqui é a gente justamente ir passando e comentando as cenas com vocês, entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer e prestar atenção nas legendas também, que é muito importante. Então, vamos lá, Alanius. Já começou aqui, ó, com a Sônia falando. Eles ouvem, pela primeira vez, ó, há sete anos, que eles foram pra poder capturar um fugitivo. O Jackson, a gente pode ver que ele tá num lugar totalmente congelado e onde ele topa com quem? Sub-Zero. E como o pessoal comentou, né, Sub-Zero não economiza poder. Você viu que tá tudo congelado, né? Exato. Ele quer deixar a temperatura ambiente sempre, né? Então, por isso que ele congela o lugar que ele chega. E daí a gente pode ver essa cena aqui, ó, e a fala também, ó, ao chegar, nosso pilotão foi destroçado em segundos. Ou seja, ninguém teve chance contra o Sub-Zero. E aí, aquele momento onde nós fizemos o vídeo de teoria sobre o Jax lá ter os braços arrancados pelo Sub-Zero por conta da queimadura de gelo aqui do lado, e é justamente isso que acontece. Então, pô, para o Belu na teoria, ó, que beleza. Daí, continuando, ó, ela fala, né, Alanius, ó, que o alvo tem habilidades sobre-humanas. Então, esse discurso que ela tá fazendo todo é, sim, sobre o Sub-Zero. E eles já estavam caçando o personagem há bastante tempo, pelo jeito. O que dá a entender é isso, que eles estão falando do Sub-Zero e tudo mais. E aí tem um ponto aqui, isso daí é coisa que a gente vai tratar com mais detalhe mais pra frente, que é essa frase aqui, ó, tinha a mesma marca que você, né? Então, a gente vai conversar sobre isso em um outro vídeo, em um outro momento. Mas um ponto interessante é daquela cena, da forma como o Sub-Zero olha ali e tal. Muito louco isso daí, porque mostra o Sub-Zero vilão, né? Ali a gente já tem uma noção de quanto o Sub-Zero vai ser perigoso no filme. Exatamente, cara. Daí, uma coisa interessante de se notar também, que a Sonya tá contando essa história pro Cole. Provavelmente foi porque o Cole foi resgatado por eles ali e já devia estar sendo perseguido pelo Sub-Zero. Daí ela conta essa história pra ele, tipo assim, ó, esse cara que tá te perseguindo aí, ó, a gente já teve uma missão lá no Brasil que a gente foi atrás dele e zoou a parada toda, entendeu? É o que parece. E aí a gente tem provavelmente o Cole num lugarzinho sossegado, né? Indo treinar. Sim. Ou é onde ele chega e mostra a marca. Aí, ó, ele nasceu com ela, tá vendo? Então, provavelmente ali é o primeiro encontro do Cole ali e tal. A gente viu a cena dele lutando. E essa cena agora do Jax é antes dele perder o braço. Ele tá com o Cole ali e ele tá falando, ó, é o seguinte. Exatamente, cara. Não é marca de nascença não, mano. Ó, significa que você foi escolhido e tudo mais. E é interessante notar porque, assim, na primeira impressão que a gente teve daquela cena do Sub-Zero ali, parecia que era na missão do Brasil que o Jax foi e perdeu os braços. Mas não, não é. Aqui, quando ele tá conversando com o Cole, ele ainda tá com os braços, entendeu? Provavelmente eles tão caçando o Sub-Zero ali em algum ambiente, alguma coisa do gênero. Talvez ali numa perseguição contra o Cole, a gente não sabe. Daí eles topam com o Sub-Zero e acontece o que a gente sabe que acontece. Então, assim, ele encontra com o Cole ainda com seus braços, no caso. Mileninha aparecendo. Não tá muito roxo. É, não tá muito roxo. Aí tem mais falas, ó. Através da história, várias culturas do mundo todo. E aqui nós temos Great Kung Lao dando um pau no Shenzung, mano. Isso aqui com certeza é ele. Porque quando ela começa a falar através das culturas, não sei o que lá, e ela vai falar que ainda é o negócio do torneio, a gente vê essa imagem aqui, ó. Ela se refere a um grande torneio, tá vendo? E aqui a gente vê o Raiden encontrando com o Shenzung, muito provavelmente. Talvez depois da luta do Scorpion contra o Sub-Zero que a gente vê lá no final do trailer, né? Exatamente. Porque reparem que o lugar tá todo congelado. Então, assim, a gente imagina que isso daqui seja depois dessa luta dos dois. Já finalizou ali e tudo mais, tranquilo. O Sub-Zero provavelmente já deve ter morrido, porque a gente acha que o Scorpion vai matar ele. E aí eles se encontram, poder ter uma conversa sobre alguma coisa. Talvez até mesmo sobre o próprio torneio. Aí eles falam a questão do torneio, de campeões e tudo mais. E essa cena aqui é uma cena que nós repassamos diversas vezes. É o Scorpion e o Cole Young. Aqui, ó. Com certeza, por conta da blusinha. É a mesma blusinha que ele tá usando ali na cena anterior. Aí é aquilo, cara. Parece que ele tá assombrando o Cole de alguma maneira, por algum motivo. Porque a gente não sabe bem o que é. E aí a gente vai discutir isso com mais detalhes também. No mesmo dia que a gente ia falar da marca do Cole. Dá pra tirar umas duas teorias muito importantes aí. Aí nós temos aqui o Cole assustando. E aí, essa marca do dragão, falando ali, ó. Eu acho que é um convite. E nós temos Sanadim, Alanius. E nessa cena aqui, Alanius, ó. Ainda nessa luta do Scorpion contra os Linquês. É interessante notar, dando play aqui novamente, ó. Nesse ponto, a gente até voltou aqui mais no início da cena. Olha só aqui, ó, na frente, ó. A gente pode ver que são pessoas congeladas aqui, ó. E você até bem observou que parece que tem alguém no colo dessa pessoa. Sim, sim. A gente tava comentando um tempinho antes, né, da gente começar a gravar. Porque tem um frame logo do lado que pega ali, que dá pra ver melhor. Que parece ser uma pessoa encurvada com uma outra no colo, né. Na hora que o Scorpion tá puxando o arpão ali. Exatamente. A gente pode ver a escada ali congelada também. Ele já lutando com a galera e tal. E aqui de lado, ó. E essa cena, provavelmente, ela é depois das cenas anteriores, né, que a gente viu ali. Porque o Scorpion, ele provavelmente sai de uma outra região da casa. E aí, no caso, ele vê ali tudo e ele já deve estar fazendo o regaço. O cara deve estar brabo. Isso daqui, obviamente, deve ser a esposa e filho dele que deve morrer aqui no processo, entendeu? Então, assim, sei lá, mano. Eu acho difícil ser o Satoshi aí a questão do Koliang. Pelo jeito, a esposa e filho dele morrem como acontece de fato na lore do Mortal Kombat. É o que parece, pelo menos. E aqui a gente tem o término da luta e tudo mais. E aí, a gente tem essa ceninha aí onde alguém tá abrindo aqui no meio aí, provavelmente. Este ano, são seus campeões. Aí, cada um começa a se apresentar. Que é inusão ali aparecendo. O olho dele tá ao contrário. Eles devem ter espelhado a cena porque deveria estar do lado direito. Provavelmente, é espelhado mesmo. Ele tá mandando de lá pra cá. Exatamente. Porque eu não tô vendo nem a cicatriz aí, ó. É, não. Tá espelhado. É do outro lado ali mesmo. Ali o Kang. Da hora. Aqui, ó. Agora tá bem melhor o efeito do fogo. Pelo menos. Não é? Porque vocês lembram naquela imagem lá que eles revelaram pra gente na EW e tal. Com os personagens que o foguinho na mão do Liu Kang tava muito digno de pente. Então, esse aqui pelo menos tá melhor. Meu nome é Jax. Aqui é uma cena de veras interessante. Nós comentamos isso aí no nosso react. Mas nós temos que frisar aqui. Esse cara, provavelmente, é o Nathan Jones. O grandalhão lá que a gente viu numa imagem vazada que tá com um martelão na mão. Vocês lembram disso? Isso. Aqui, provavelmente, é o Nathan Jones que perde a luta contra o Jax. Nesse caso aqui. E vai tomar uma fatalidade clássica aí do Mortal Kombat 2 digna. Vai tomar um cola brinca, irmão. As vestimentas ali, pelo menos, parecem o cabelo e tudo mais ali. Aí vem o Kung Lao. Defende ali o que parece ser um raio do Kano. Exatamente. Vou até colocar aqui na velocidade reduzida pra vocês verem. Ele tá defendendo um raio aqui, que parece justamente ser o do Kano. Reparem que tem uma silhueta aqui, um vulto, que é de uma cabeça, mano. A gente vê que o raio tá saindo dali. Então, provavelmente, ele tá defendendo aqui do Kano. Deve ser, em algum momento, que o Kano se rebela, entendeu? Ele fala assim, tipo, ó, eu sou sacana mesmo. Eu tô aqui pro meu objetivo próprio. Fiz um acordo com o Xangão, ou não, não sei. Mas vocês são um bando de filha da fruta e eu vou acabar com vocês. E aí, a gente tem uma tempestade elétrica, né? Um lugar que a vida tá chovendo pra caramba. Mas, olha só. Repare que curioso que nós temos o Raiden chegando nesse lugar aqui. E é uma pessoa morta aqui, velho. Tá vendo? Tem um corpo aqui, ó. Pelas flores aqui, jardins, talvez, não sei. Será que é alguma coisa relacionada ao acampamento do Shirai Ryu? Não sei. Eu acho que não, deixando bem claro. Após é que ele tenha chegado aqui em algum lugar que teve alguma matança, sei lá. Espera, volta, 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 volta. É um cara que tá ali atrás? Atrás de um arbusto. Aqui, né? Será que tem alguém ali ou será que é sombra? Então, me parece ser uma sombra de alguma coisa. Vai saber, né? Talvez seja folhinha. Daí, continuando. Nós temos aqui o nosso querido Tadanobu Asano, de Raiden. Muito da hora aqui os olhos dele e tal. Jaxão. Cara, eu achei muito da hora os braços do Jax nesse negócio, cara. Teve gente que reclamou. Teve gente que falou que ficou zoado, que ficou meio esquisito. E pá, o Jax. Mas não, mano. Ficou muito da hora. Ficou animal. Sabe? Eu achei muito legal o design dele. É muito o Jax de Mortal Kombat 2, cara. O Jax de Mortal Kombat 2, ele tem o bigodinho. Ele só não é careca. Aí, mostrando os braços. Aqui, ó. É uma cena bem rápida, mas... Olha o que temos aqui, Alanis. O leque da Kitana. Lequezinho da Kitana aparecendo nesse frame específico aqui, minha gente. Olha aí. O Raiden chegando naquele templo lá. Eles até comentam na notícia do IW que eles devem treinar. E aí, a gente tem o leque da Kitana. Agora, o que significa isso? Por que nós temos esse leque da Kitana aqui? É só um easter egg, será? O easter egg vai ser da Kitana no filme. É interessante notar que, tirando o Kung Lao, todos os outros estão com uma roupinha bem tranquila. O Cole, ele tá só de camisetinha. A Sônia, né? Tá com uma roupa toda escura ali. Como é que fala de soldadinho dela? Aqui deve ser o Raiden chegando no lugar lá mesmo. Ou então, é a continuação daquela cena. Ele bate, sai o relâmpago e ele leva eles pra algum lugar. É, pode ser. Verdade. Verdade, Alanis. Aqui, nós temos Hiroju Sanada, entendeu? De escorpião já. Transformado aí, tal, com fogão no corpo. E notem, notem, que nós temos aqui um personagem junto com ele, ó. Tem uma armadura diferenciada aqui, da cintura pra cima. Tem uma faixinha vermelha na cintura. Todos vocês, obviamente, já sabem quem é. Porque a gente falou até no nosso react, que é o nosso querido Cole Young. Tem uma fala aqui, vamos prestar atenção, ó. Não importa quantos dos meus você matar. Isso é o Hiroju que tá falando, tá? Aí ele continua aqui depois, ó. Nossa, mas tem uma quantidade de cenas aqui que a gente tem que prestar atenção. Liu Kang no Porra do Sol. Finalzinho do Rio de Street Fighter. Isso aqui, cara, é o escorpião no inferno, eu tenho certeza. Netherrealm. Sim, eles devem apresentar alguma coisa de Netherrealm pra gente nesse filme. Aí um pouco mais pra frente. Kung Lao aqui lutando com o que parece ser um soldadinho comum. Ou tá treinando com o Cole Young, né? Verdade! Pode ser o Cole Young mesmo. Verdade, Alanis. É pelo cabelinho aqui, ó. É verdade, é o Cole Young isso aqui, cara. Eles tão lutando aqui. Mileninha. Cara, isso daqui eu achei sacanagem, mano. Isso daqui é foda, cara. Eu entendo a galera que tá triste, porque... Além dela não ter o roxo característico, o que pra mim não é um grande problema, o que ficou zoado é justamente ela não ter os dentes tarcatantes que a gente conhece. É... Ou ela não abrir a boca da forma como a gente imagina. Porque, cara, ela tem uma baita de uma cicatriz aqui. Será que de alguma forma essa boca ainda vai abrir? Eu não acho, depois disso aqui. Talvez eles tenham feito esse lance, né? Dessa cena. E aí a gente vai ter alguns outros momentos onde essa boca pode abrir mais, né? Vai que eles tenham feito em algum momento aquele fatality dela. Ela vai dar e engolir o cara, alguma coisa assim. Eu espero que essa cicatriz aqui não seja à toa e que essa boca abra muito. Eles podem surpreender a gente ainda nesse sentido, né? Vamos esperar pra poder ver. Quem sabe eles não lançam algum outro trailer, alguns teasers aí. E aqui, mano, nós podemos ver Shao Kahn do Mortal Kombat 11. Sim, design novo do Shao Kahn aí. Muito legal essa referência. Até a marreta ali com o símbolo do dragão e tal. Tá bem bonitão, né? Na entrada da onde será que é isso daí, né? Isso daqui, cara, é uma referência ao personagem que, assim, ao que tudo indica, ele não vai dar as caras no filme. Só se for numa cena pós-créditos, algo do tipo, entendeu? Aqui nós temos Reptile chegando. Certeza, porque tá invisível aqui, ó, camuflado. Tá descendo. No que parece ser o esconderijo da Sony, ou algum lugar que eles estão ali, emvasculhando, né? Investigando, talvez. Aí a gente tem o Shamsung ali com o Sub-Zera Melina. Mano, repara... Ah, não, isso aqui é um Sai aqui, ó. Isso aqui é um Sai. Isso é verdade. Eu ia falar que poderia ser a boca dela aberta aqui, mas não, isso é um Sai aqui que tá nas costas, que a gente viu que tem. Essa cena aqui, meu amigo, a gente ainda vai discorrer num vídeo, mas, né? Essa cena dá pra pensar duas coisas. Ou ele tá acendendo num portal, ou tem fumaça demais pro meu gosto. Exatamente, cara. Nosso querido Sub-Zera aí. Liu Kang agora utilizando o seu Feral Blow. Que cena da hora, mano. Esse dragãozão aqui, notem que é o Cabol, a gente comentou no React. Isso aqui é o Cabol que vai tomar esse fogão do Liu Kang aqui. E aí a gente até tava discutindo na live depois, o Cabol, ele seria queimado aqui mesmo, pra poder ter as queimaduras características que a gente sabe que ele tem. Ou se ele já poderia estar. Porque aqui ele parece que tá usando uma espécie de máscara. Não dá pra ter certeza, porque tá branco a parada. Não dá pra ver direito. Só a sensação que a gente tem é que provavelmente é o Cabol e vai ser engolido. Exatamente, cara. Daí seguindo aqui, nós temos Goro e Cole Young com uma armadura diferenciada aqui, né, Alanis? Normalmente diferenciada. É uma coisa que é bem interessante. A gente comentou que lembra muito a armadura do Kenshi, né, mano? O Kenshi que tem a faixa vermelha, aquela armadura, né, que parece um ex-esqueleto lá, que pega o corpo inteiro. Muita gente falou que lembra o Takeda também, porque é o mesmo padrão de armadura. Um outro ponto interessante também que a gente pode notar, que lá no fundo a gente tem uma floresta. Então será que eles estão na Living Forest lutando? Pois é, né, mano? Isso é interessante isso daí. Isso é da hora. Aí seguindo aqui em frente, a gente vai comentar sobre o Cole Young ainda em um outro vídeo, dessa questão da armadura e tudo mais. Sub-zero naquela cena que a gente viu ele levantando os braços. Ali, deixa eu ver se ele tá perseguindo alguém, mano. Que parece que tem um treco aqui, alguém correndo, talvez, mas acho que não. Aí o Liu Kang lutando contra o Cabal. A gente pode ver que são Hulk Blades mesmo aqui na mão dele e tal. A armadura é bem diferente. A roupa é bem diferente do Cabal aqui, né, mano? A gente tá com um pano na cara ali. Aqui ele parece que ele tá realmente com uma máscara que parece um respirador aqui, por conta desse treco aqui, ó. Tá com uma máscara que parece um respirador, tá com um pano na cabeça, então a gente não tem o Cabal com o cabelão comprido aparecendo. Aí provavelmente uma continuação da cena e aí o momento fica bem louco. Aqui que o negócio pega, mano. Aqui que o treco fica louco, porque aí nós temos, finalmente, o embate entre Scorpion e Sub-Zero. E é sim, nosso querido Hiroyuki Sanada aí, mano. Vai ser muito louco essa luta. Ele falando, eu sou o Sub-Zero, daí os dois começam o embate muito louco. Deixa eu até voltar pro normal aqui. Briga dos dois aqui, num ambiente totalmente congelado, com o Naizona ali. Referência aos jogos aí, ó. Usando o sangue dele, congelando o sangue dele pra poder usar como arma. Fez o paredão, jogou no paredão. Paredão aí é baita referência do Mortal Kombat 11, hein, mano. Muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Saca com o Naizona. E essa cena é uma cena interessante, porque a gente vê o Scorpion puxando o Sub-Zero, que tava em cima do Cole, e o Cole tá com uma roupa com uma cor bege. Eu não sei que porcaria de cor é essa. Mas tá uma cor muito feia, mas a gente vê ele ainda com a faixinha vermelha ali na cintura. E o Scorpion tá puxando o Sub-Zero ali, de cima do Cole. Uma situação interessante, né, porque a gente percebe que o Scorpion tá aparecendo. A gente tinha comentado, inclusive, que talvez o Scorpion aparecesse em alguma cena do Sub-Zero e do Cole ali pra ajudar. E, ó, de novo, tá? Mais um ponto pra gente. É verdade, cara. A gente comentou mesmo do Scorpion ajudar o Cole em algum momento ali, entendeu? Em alguns vídeos passados aí, realmente, ó. Nas teorias, inclusive, que a gente fez sobre o Cole, se eu não me engano. E aí a gente tem esse momento em que o Scorpion intervém, puxa aí o Sub-Zero pra depois começar a treta do jeito que a gente viu antes. Daí é que acaba, e a gente tem uma sucessão de cenas muito loucas aqui, velho, acontecendo. É, ó, acabem com todos eles, aí o Jax batendo no Nathan Jones. Aqui a gente comentou no React, Soniazinha com poderes, Alain. Com poderes abrindo um buraco na barriga da Melina. É, isso que eu ia comentar, mano. Nós temos o Cole Young aqui, ó. E ele tá com uma espécie de faca na mão aqui, ó. Ou é uma faquinha, ou então é a reflexo de alguma coisa que tá lá no fundo. E aí, por conta de estar meio embaçado, parece que é algo que ele tá segurando. Não, mas nessa cena aqui parece mais uma faca aqui, ó. Ela abriu um baita de um buraco na Melina. É, mano. Abriu um buraco no meio da Melina. Olha a espinha da garota aqui, velho. E é legal, mano. Olha a pose da Sônia aqui da hora, mano. Ela tá na mesma posezinha lá que ela normalmente faz nos jogos mesmo. Muito louco, cara. Aí o Hiroyuku Sanada aqui fazendo um exame capilar no nosso amigo. Essa aqui é a luta da Melina e da Sônia, né? Nossa, mano. Olha o sorriso com o gacho, ó. Aí. Eles fizeram a boca dela feia por fora, mas por dentro devia estar zoada também. E por fim, Alânios, nós temos Reptile, provavelmente, tomando uma fatalidade-se do nosso querido cano PVC, mano. Vamos lá, acho. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá. A gente tava conversando sobre isso na live. Isso daqui realmente é o Reptile, porque o Alânios bem lembrou do final dele no Mortal Kombat 2 que mostra ele raptuzão. É, praticamente é um raptor, cara. Então tá muito dentro do canon, sabe? Ficou estranho porque a gente quer ver o Reptile com roupa de ninja? Ficou. Mas não dá pra fugir da realidade. Desde o Mortal 2, ele tem essa cara de Velociraptor. Então é um sauriano mesmo. E é isso aí. A gente precisa aguentar. Pois é. E aqui, mano, a gente pode ver que é o ambiente justamente da Sônia, onde tem as fotos, as fotos aqui na parede, ó. Que ele deve ter se infiltrado pra poder conseguir informações pro Shenzung, alguma coisa assim, né? Provavelmente é uma cena próxima daquela onde a Sônia tá mexendo no computador e ele aparece ali. Exatamente. Pode ser que eles ainda não tenham o Kano, aí o Kano vai e aparece, mata o Reptile, poder ganhar a confiança deles, talvez, não sei. Tem várias explicações pro Kano tá lutando aí. Uma delas é pra ficar legal. E a gente vê o fatate do Kano e a cicatriz aparecendo aí, ó. Então, provavelmente, aquela cicatriz estourada que a gente viu, ele ganha enfrentando o Reptile. Exatamente. Ou seja, a prótese que ele tem, de fato, é dentro do rosto, cara. Não vai aparecer a placa de metal, eu acredito, não. Entendeu? O Reptile, durante a luta, deve ter dado aquele rasgo ali, pá, entendeu? Nele. Aí, por isso que ele ficou com aquela cicatriz que a gente vê. 2021 nos cinemas. E é isso, galerinha. Muita coisa, muita informação nesse trailer aqui pra gente, entendeu? Muita coisa interessante. E, assim, como a gente diz no React, a gente gostou, mano. Teve coisinhas que decepcionaram? Teve. Milena, Reptile. Foram coisas, assim, que a gente não achou tão legais. Entendeu? O que eles fizeram com esses personagens. Mas, num contexto geral, tá muito da hora, cara. Num contexto geral, eles me deixaram com vontade de ver o filme mesmo, sabe? Eu já tava curioso e tal, mas agora, depois desse trailer, eu fiquei com muita vontade de ver o filme. Exatamente, cara. Vamos ver aí, nos próximos dias, se eles vão postar mais alguma coisa relacionada ao filme ou se vai ser só esse material mesmo que acabou, se eles vão postar mais algum teaser, alguma ceninha específica, um sneak peek, algo do gênero. Mas nós ainda temos mais vídeos pra poder trazer pra vocês. O que você ia falar, Lenny? Cenas de bastidores. É, cenas de bastidores. Mas fiquem tranquilos, cara. A gente vai trazer muita coisa aqui pra vocês ainda sobre o filme com base nesse trailer, cara. Coisas de teorias, coisas que a gente tá pensando aqui, que algumas coisas podem, de fato, acontecer. mas é aquilo. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram essa nossa análise detalhadíssima agora do trailer, passando frame a frame, comentando ali os detalhes, percebendo algumas coisas ali que podem acabar passando batido por conta da velocidade do trailer, como ele acontece. E deixa aqui embaixo as opiniões. Vamos ficando por aqui, então. Beijão, ó, pra todos vocês. Até mais e... Fumos! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma